Lamba saia Lamba saia tá lançando, ó, ela tá fazendo Lamba saia tá lançando, ó, ela tá fazendo Desce no calcanhar, só com a bunda batendo 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 Desce, 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 com a bunda Vem, ô, sobe, com a bunda batendo 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 Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce no calcanhar Vá, 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 que que é isso, mulher? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola, mais bela que a pistoleira Lambaçaia tá lançando, ó, ela tá fazendo Lambaçaia tá lançando, ó, ela tá fazendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo 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 Desce com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar, sobe Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Minha culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia é essa, bebê Que delícia é essa, bebê